Do arsenal, eu peguei acho que a melhoria dos vikings na última parte Deixa eu ver, sim, a melhoria dos vikings, a do Golia, é só isso que eu preciso E aí eu quero pegar as Amunaves agora, que também vai ser muito útil Porque tu chamou ele de carpeada e ele ficou puto, pode ser, pode ser que sim Não, vou fazer a do Fator Moebes Um dos figurões da Moebes, Doutor Narudio, diz que os Zergs estão atacando o principal campo de pesquisa e tirador Ele não poderá evacuar seus homens até que toda a pesquisa de artefatos esteja protegida dos Zergs Ok, vamos lá Ah, comandante Raynor, graças às estrelas o senhor veio O senhor tinha uma excelente reputação como delegado há muitos anos e eu sei que fará o melhor para nos ajudar É bom, isso faz muito tempo, doutor Parece que tem um problemão com Zergs aqui, onde precisa de nós? Estamos prontos para evacuar, mas nenhuma das equipes que enviei para limpar os núcleos de dados da fundação se comunicou Eu quero que vocês destruam esses núcleos antes da Rainha das Lâminas encontrá-los e descobrir as coordenadas dos artefatos restantes É, a voz desse cara não combina O destino de todo o setor pode estar enxuosa Tem que ser uma voz velha O viking é muito bom, o viking Golias é o maior combo que você pode fazer Eita Tá bom então, doutor, nossa programação tem duração mais curta do que eu esperava Temos que ir Vamos lá, Rainha das Lâminas Vamos lá, vamos lá Sem tempo, irmão Manda o time aí, tem time? Não Ai meu Deus Muita pressão, meus amiguinhos Opa Eu estou te dando controle das nossas ambunaves, comandante Você pode usá-las para transportar seus homens pela cidade e evitar a maioria dos Zergs Pronto para sacudir a poeira Salva eles Tá, só preciso de alguém para reparar minhas ambunaves aqui Para aí, meu querido Boa noite, Lu Eita, pera Calma aí, gente Tinha muita coisa Boa noite, Lu Boa noite, Gringo Boa noite, Folha Estou jogando a campanha Já vou fazer um reator aqui também Reparou, reparou Tá, dá para a gente destruir o primeiro aqui Eu acho Tem uma lagarde de esporas aqui, mas Tá de boa O que eu não gosto da ambunave é esse negócio dela Ficar pegando a galera para transportar, tá ligado? Eu só queria que ela ficasse seguindo o grupo Ó, já vamos seguir aqui, ó Tá, mata-se aí Calma, meu querido Demora uma vida também para Para desembarcar, munave Beleza, só fechar aí Repósitos de suprimentos adicionais são necessários É um a menos Vamos continuar, garotos É claro Os núcleos de dados do moed Você não vai pegar o rei Droga Pelo menos ela não sabe onde encontrar os outros núcleos Temos que chegar ao próximo rápido Pronto para coletas? Vamos dar ele A voz do Reynor eu gosto Só não gosto da voz do velho Sim, já peguei o Odin, Folha É, vem você aqui Faz duas casamatas para mim Uma brutalisca? O Stetman estava querendo uma dessas coisas para pesquisar Acho que vamos conseguir fazer esse favor Onde é o Stetman? Isso é foda, viu, mano Preciso de mais vikings Não tem nenhum vikings Preciso de vikings Ai meu Deus, calma aí Não, não, não Mata, 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 mata Pronto Tatoio de mísseis Também prioridade Senhor, faça alguma coisa contra aquele Verminaidus Antes que a nossa base seja aniquilada Vou deixar, vou limpar essa galera aí Entregando Aí velho, para de botar Já estava esperando Mata, 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 mata Ok, 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 está limpo aqui O Mountain Blade está aqui Vai, vai, vai Faz mais um negócio aí Vikings, vikings, vikings Vamos resgatar a galera aqui Lutar ou amarelado? Mata, mata, mata Só foca na defesa O mínimo é tudo certo Coletores de crimes é o nome daora Depende qual unidade Empresa de vikings de brinquedos, eu vou fazer uma cosmonave pra curar a zambonave, agora que nós temos aqui o negócio eu posso fazer a torre de mísseis, fazer uma aqui, beleza. Eu vou tentar evitar fazer mais fantaria porque senão não vai ter espaço pra guardar a galera aqui. Matar esse bicho não vai ser nem um pouquinho legal né, será que vocês não conseguem atirar como se fosse anudar, vai ter uma lagarta de esporas ali, vamos lá, mata ai vikings. Tá, bora assalto, cadê a cosmonave, cosmonave, alô? Ué, não fez a cosmonave? Ah, tá aqui, recebendo o quartel general, é, vem pra cá, entra aqui, É, só veio morrer essa barata. É, torre de mísseis aqui, aqui. O que? Você tá preso ai mano? Eu não acredito. Ah, eu não acredito nisso. Vikings! Meu deus. Ah, que agora é quem cura a cosmonave? Irradiar... Não, vamos dar. Não velho, não é que eu... Ah, que matou minha munave, maldita! Como a galera vai embora daqui agora? Caraca, vou ter que fazer outra munave agora. Soltadores renomados de Khorny? Ah, não é ruim não. O nome deles é quase isso, na real. É, Skulltakers né, é o nome original. Que eu me lembre. Más notícias? Carragun, sai fora mano. Rápido, precisamos resgatar os meus amiguinhos. Vikings, vikings, vikings. Tá aqui, fechou. Vamos botar dois médicos aqui só para ajudar. Você vai lá resgatar a galera agora. Tá, já temos bastante proteção aqui. Falta só fazer um astor de míssil. Aqui. Aqui e aqui. Aí estamos seguros. Talvez uma aqui também. Caso eles tragam uma unidade aqui de cima. E preciso mais depósitos. Fiz mais minérios. Não tenho nada. Cadê minha munave? Fui salvar a galera. Aqui, entra, entra, entra. Meu Deus, não cabe o cara. Ah, você é um viking né velho? Suporte aéreo falando. Você é fora viking. Você voa mano. Confundo os vikings com os golis velho. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Opa, 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 opa. Cadê a... não, a munave que está vazia. Aqui. Vem aqui. E aí Gabriel. Parece que é uma nave enorme. Eu não tenho creditor de batalha ainda. Mais mais cromo... hã? Cromonagen? Cosmonave? Onde é a emergência? Você já está no visual. Você já está no visual. Lagarde esporas é bom matar todas. Senão elas vão ficar me incomodando. Vamos fazer a frente aí. Armado. Suporte aéreo falando. Recebendo o cartel geral. Você vai me dar ordem. Tá, agora vem aqui. Beleza. Ou eu guardei viking de novo né. Tá difícil meus amigos. Vamos passagear. Voa viking. Fale comigo. Toda hora eu estou guardando viking na bagulho mano. Pronto pra coleta? Quem quer levar porrada? Quem quer levar porrada? A primeira rodada é por minha cor. Acho que agora foi. Onde é a emergência? Beleza. 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 Você já está no visual. Uma base aqui. Você não reconhece uma causa perdida. Não é Jim? Não é Jim. Deixa eu pegar os médicos que eu fiz aqui. Fiz onde dá bastante. Para a natureza de sua emergência médica. Sai fora. Tira nela. Tira nela. Tá, 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 tá. Ah, é o Hercules né. Verdade. Seja núcleo de fusão. Esqueci que tinha pesquisado essa bagaça. O Hercules vai ajudar muito. Verdade, verdade. Bem lembrado, Gabriel. Boa. Eu vou tentar destruir outro negócio ali já. Só que parece que tem uma basurga aqui no caminho. Não que isso vai ser um problema né. Mas... Podia. Será que eu vou? Tá, eu vou desembarcar a galera aqui. Esperando você. Vamos para a luta. Não conseguimos chegar aos núcleos de dados. Ajudem a gente. Ajuda, pô. Só esperar a gente desembarcar aí, pode ser? Agora sim. Agora vamos mudar. Vou pegar a perna. Que принципе, é um ator. Vai sair do supercar. Vem para a porra. Eu vou pegar o supercar. Vai vir aqui para você um carro. Eu vou pegar o supercar. Veio que vai meio do supercar. E esse aqui vai sair do supercar.. O Supercarcar. Nele vai vai passar. Vai vir aqui no supercar. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários Eita pra ele, aonde foi isso? Tá do lado do negócio? Caracoles! Seja o que for, Gaggan, com toda certeza eu não vou deixar você passar por eles Essa rainha das lâminas é uma chata, não é? Melhor frase aí Essa rainha das lâminas é uma chata, não é? Ai, que frase boa, meu Deus do céu Deixa eu separar aqui Vou deixar os vikings no grupo separado Pra não colocar eles na nave sem querer Você e seu grupo 3 Aí, aí... Tá tudo certinho aqui, ó Não, não deu tudo certo Faz aí a merda do Hercules O que que é isso? O que é isso? Senhor, outro Verminaido surgiu perto da nossa base Realmente, estou vendo Não que vai fazer alguma coisa, mas... Vamos lá 17 minutos, tem aquele que chega lá Parecia que o cara estava bêbado, né? Boa noite Yuri Boa noite Terranos Todos nós Todos Terranos Vamos para... Totar ou amarelar Totar ou amarelar? Rata tá 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 tá... Tá, faz aqui um Anjos Hell, uma companhia espartana, segurança hammer e os porcos da guerra também Pronto Agora sim, agora o Hércules vai vir aí, ó Vocês todos, grupo 4, certo? Vocês no Hércules Você pode sair daí Toma Capeta Vamos dar, mete um monte de viking agora no caminho da nossa bagaça É um clube de strip? O que, velho? O João sempre chega na live pra falar que vai dormir Vamos por fora aqui, ó Ih, rapaz Eu espero que eu sinto falta dos voodos pra derrubar essas lagardas de esporos Eu acho que vai ter que destruir essa bagaça aqui, hein Se eu descer aqui, acho que dá pra eu ruxar aqui batendo todo mundo Bom, você é o que desembarca mais rápido, Hércules Ele também é mega resistente Ele também é mega resistente Oh, você deixou os caras presos aqui, mano Até aí nenhuma novidade, né, Lu? Oh, eu odeio ficar colocando a galera sem querer na nave, velho Que saco, mano Ah, vou esquentar a cabeça, sim O que foi? O que foi? O... é, você deixou o cara na mão ali, ó, Hércules Onde é a emércio de moramento? Tá, podemos agora avançar? É claro Com certeza vocês vão ficar se ferrando aí com as lagardas de esporos Calma aí, calma aí, calma lá, meu patrão, calma lá É, saqueadores, venham pegar a gente Vou Só porque vocês são legais Cheguei Quero abrir um Re-Mignais aqui em cima, meu Deus Não dá pra fazer isso porque São d'as-feitos Armada em fronco Solicito reforços Soldado, vocês vão ficar aí de boa, né? Caraca, é muito verminar Calma aí, minha filha Cacete, ela tá com a putaça Confirmado, o último núcleo de dados foi destruído Precisamos evacuar imediatamente Imediatamente Não tem o Diablo III Olha que base bonita Ela teme a força deles Assim como teme os Xel'nagas que os criaram Os Xel'nagas criaram os Protoss e os Zergs O Comandante Eles eram os Deuses naquele tempo Caraca, nem levaram os soldados Que vacilo, mano Nossa, eu tenho muita missão antes aqui Localizar todos os sobreviventes no Moebius na missão Fator Moebius Identificidade normal Mas nem deu tempo de mostrar a última, né? Fiz muito rápido Completar a missão Fator Moebius Antes da carga de destruir 6 escrituras abandonadas Identificidade difícil Ih, rapaz Ih, rapaz Eita, que fundo vermelho muito louco, meu Nossa Nossa, eu lembro das cinemáticas do Starcraft 1, velho Que do nada ficava extremamente alto o jogo Muito bizarro Carragun Aqui é a Carragun Nós neutralizamos os Protoss Mas existe uma onda de Zergs avançando nesta posição Precisamos sair imediatamente Fala que eu não tô Olhe essa ordem Estamos saindo Quê? Não vai simplesmente deixá-los? Todas as naves Preparem-se para deixar Tarzones ao meu comandão Olá Você tem o cartão C&A, Carragun? Todo dia é isso Sai fora, Carragun Precisa de munição Pessoal Cadê o resgate? Ai, duro, seu desgraçado Não faça isso Está feito Helm Sinalize a prota e tire-nos da órbita Agora Comandante Jens O que é que está acontecendo? E aí, Neto? Gente, tem uma boa notícia Esse personagem muda a voz Esse cientista Ainda bem Tenho muito dinheiro, Gabriel Relaxa Ih, rapaz Eu deitava em Poção Fetal E chorava Por causa da deladinha assim de lá Valeu, falou Vai no soco Vai no soco O acidente vai ser um soco na sua cara Zerg Viu-se Pá Está lá tocando Freebird de fundo Por favor, não me dê copyright, YouTube É, deixa quieto, sem copyright, Matt Desliga a música, Matt, por favor O mesmo sonho? Eu disse pra deixar quieto O que aconteceu com a Kerga não foi culpa sua Que parte? Quando ela foi abandonada? Ou quando ela assassinou oito bilhões de pessoas? Mesma droga de sempre Você não dá ouvidos Oito bilhões? A Kerga matou a Terra, por acaso? A Terra não tem oito bilhões? Pelo menos hoje em dia Pois é, na vida eu sou o Matt Ah é? Então avisa quando souber o que é A gente está te esperando Toma na cara, na vida eu sou muito Matt Eu ia pra cima de morrer sem fazer nada Ah, de qualquer jeito você morre Pensei no nome da hora Pensei no nome da hora para os salteadores Manda, drogado Não esquece de comentar na parte do Sig Vou de preferência, tá? Porque eu não vou lembrar do nome que você colocou na live Fala aí, Tosh Acha que ele está aprontando com a gente? As missões dele vêm nos levadas direto para a Kerrigan Talvez você e a Kerrigan estejam se encontrando toda hora Porque estão querendo a mesma coisa Mas e o Tychus? Tem alguma outra coisa que ele não quer que você saiba? Eu não imagino que seja Mas fique atento Lembre-se que ele é uma força destrutora Um assassino sujo Sujo Brasil News Kate Lockwell para a UNN A Rainha das Lâminas foi vista em tirador recentemente O Dr. Emil Narudi, líder da renomada Fundação Moebius Teve um desentendimento com a ardilosa Rainha Alienígena Mas não está disponível para comentar Em uma declaração, o Dr. Narudi disse que o saqueador e o Reino Impediram a Rainha das Lâminas de... Kate, lamento ter que interromper Mas temos uma notícia chegando Parece que... Vamos aos comerciais Por favor Os comerciais O que sai assombrando pela noite Pode ser o seu filho protígio Inscreva seu filho nas operações Que sai hoje mesmo É a lei É seu dever Nem o programa saudável para a criança virar um fantasma Por que não? Eu apoio Meu fantasma, minha vida O programa Então o bagulho da Ambu Nave aqui Tem uns negócios muito bons Esse aqui não compensa porque você já tem o Hércules Esse aqui que é bom Curar dois alvos ao mesmo tempo Isso aqui, meu amigo Salva Então eu vou pegar esse aqui E tá bom já Peraí, deixa eu ver se tem alguém para falar aqui no laboratório Eu devo ter ganhado alguns créditos aqui de pesquisa, né? Porque eu já gastei tudo Aí, 30 mil Então na ponte Fala aí, Types Eu estive pensando Sabe, deve ter uma maneira melhor de ver dinheiro mais fácil do que entrando de cabeça numa invasão maria Se ficar muito complicado para você, tenta pensar na grana Estou tentando, amigão Eu estou me esforçando Estou me esforçando nem para falar direito O cara fala mó baixo É bom vê-lo, senhor Todas as missões disponíveis estão prontas para sua apreciação no MapStellar Matt, eu Só Agradeço Quero dizer Ih, apareceu outra Tifon 9 Não, Tifon 11 Corral Acho que vamos fazer Corral agora Agora poderemos usá-lo para promover a nossa invasão dos estúdios da UNN Em Corral Quando o Odin tiver derrubado as defesas Nós faremos a transmissão das provas contra o Manski Imagino que eles irão atirar tudo o que tiverem contra a gente Eles vão falar sobre isso por muitos anos Vamos Nosso ataque surpresa, as instalações de Valhalla ainda não foi divulgado A supremacia não imagina que a gente tenha roubado o Odin Tive que cobrar os favores que me devia Mas consegui trazer a turno o Odin Com o Types dentro Matt, você fez um milagre Deve ter sido uma operação complicada Não queira saber, senhor Eu não vou deixar nada impedir que a gente irrite o Meng Então eles querem filmar nos estúdios da UNN ainda hoje? Isso mesmo E não iremos desapontá-los Como ele é o único que tem experiência Taikos vai pilotar o Odin e fazer um ataque surpresa contra os guardas do estúdio Eles vão ficar confusos por vários minutos e nem vão saber quem atacar primeiro E durante a confusão montaremos uma base usando esta central de comando que adquirimos hoje Adquirimos Maldade, né Adorei Se o Types conseguir causar danos suficientes durante o ataque surrateiro A transmissão deverá ser relativamente fácil Tenha em mente que nós só temos alguns minutos antes da supremacia perceber que o Types está no Odin Quando eles descobrirem, vão usar tudo o que tiverem para nos deter Seja o que acontecer, daremos ao Mendes uma bela mídia Vamos nessa Ah, que bonitinho Vai vir um cruzador de batalha Seria uma pena se eu tivesse 40 Vikings para derrubar ele, né Estou na rede de segurança da supremacia Acessando as localizações deles agora Beleza, Types, execute o seu plano Pensei que você não ia pedir E alegria Não sou eu como é da base, né E aí, galera Felicidade, pessoal Felicidade Pum Morri 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 na água Pum Pum Tchau Serviço pesado Vamos começar com a base pequena aqui para a galera se expandir Ragnar Rock'n'Roll Ragnar Rock'n'Roll Pum 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 Abre espaço Pum Abre espaço Pum 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 Eu gosto que nesse tipo de missão eles deixam você tipo ficar livre brincando com o Odin que é uma unidade legal, né E aí quem monta a máquina é o computador, no caso, é quem monta a base Deixa você mais livre para brincar Esses aqui eu não vou atacar sozinho nem ferrando porque eu vou morrer Eu vou focar nas bases pequenas Abre espaço Abre espaço Abre espaço Cachorrão Ficou doida Oh, perdão, eu pisei no seu parça aí, né, velho? Perdão, você viu Ele me seguiu até em casa Posso ficar com ele Dá licença, tô passando Dá licença Dá licença Liga pro seguro, dá licença Diferentes Serviço pesado Pararam, pararam, pararam Inclusive eles não estão coletando recursos nessas bases aqui, né Ah não, tem uma aqui Só essa Vê se dá tempo de eu destruir ela então E se não tiver como coletar recursos Acabou Põe a base aí mano Destrói tudo O que eu fiz aqui? Faz a mata? Aí é só ficar patrulhando a parte dos cristais Pronto Vamos tentar vir aqui agora Explodir essa central de comando aqui É muito show Perdão cara Não Meu Deus a terra engoliu o cara Essa terra aqui tem problemas sérios A terra sente fome Um alerta foi enviado Não vai demorar para eles me banirem o sistema Não me apressa Será que um cara não pode ter prazer no trabalho? Observe o mais novo armamento de guerra da supremacia O Odin Espero que esta coisa esteja no seguro Magna rock and roll Uma vez Já não tem mais nada para eles coletarem recursos Então Magna rock and roll Serviço pesado Há espaço para um cachorro Gostei Gostei O Odin O Odin O Odin Só vai ter que parar o máximo possível Calma querido Calma querido Para eles também Não se preocupe Gostei Serviço pesado Espera Você aprendeu isso? Misturar nomes de duas línguas diferentes Você aprendeu isso no anime? Não lembro disso E o mapa vai ficar escuro Vlau Abre um espaço Cachorro A supremacia montou para um canal seguro Não consigo mais rastrear suas posições Mas obtive acesso a rede UNN As tropas agora precisam ficar próximas a uma das torres de transmissão Pelo tempo suficiente para que captem a nossa mensagem E para nossa transmissão chegar a todo o espaço da supremacia Precisamos controlar cada torre de transmissão pelo tempo necessário para carregar os dados Qualquer unidade pode manter o controle Pode estar certo Eu digo que o Menges vai ficar surpreso Vamos lá Ah Eles podiam deixar eu ficar só com o Odin Da outra vez eu que ficava cuidando do Odin Agora deixa eu ficar com o Odin E vocês cuidam do resto Pô eu estava lá atacando a base Por que você voltou o Odin para cá? Nossa base está funcionando Estou transferindo o controle dela para o senhor agora Vai se ferrar, Matt Estou puto com você Lá vem o suando Lá vem o suando Lá vem o suando Esse cachorrão é meu Coloca de volta na briga Thor Engraçado é isso se vê em anime os japoneses falando o nome dos poderes em inglês Ah tá, só pra eu saber Quem que eu tinha mandado construir a parada ali Porque não tava indo ninguém fazer Porque eu preciso dos meus vikings Eu também preciso fechar minha base Aqui E aqui Vamos ver o que essa belezinha faz A belezinha é o Thor Tá, agora Laboratório técnico E abraços Vikings, vikings, vikings Tá, ainda ninguém tentou fazer base aqui Eu quero mesmo ele continuar atacando a base que eu tava atacando lá em cima Eita Cala a boca, Menges Tá, tá bugando aí Regna, rock'n'roll Bom, eu posso ter uns golizos quanto isso Só pra ter alguma coisa pra atacar que não seja urdinho Oh não! Rápidos VCs Vem eu reparar aqui Beleza, eu vim O Thor desistiu Repara, repara, repara Boa, casa amada A determinação e a criatividade humanas se reuniram para gerar a resposta final Ele me seguiu até em casa Você pode ser merda Você desistiu da vida aí, meu querido Pronto pra saquear Sistemas de transformação preparados Você pretende jogar Darkest Dungeon no futuro? Não sei Quem sabe Muitas coisas a serem jogadas na minha vida ainda Oba, hora extra VCE pronto Armado e pronto Ah, perdão Que isso? Oh não Merda Vacilei, velho Minérios insuficientes Vamos ver o que está belezinha Mas eles não conseguiram nada ainda de base aqui Porque eu ia subir aqui E é o único lugar que eles tem cristal Estranho Será que eles fizeram aqui? Acho que não Que eu desci por aqui Vocês não estão coletando cristal Como é que eles vão fazer exército? Ele me seguiu até em casa Análise Pronto pra saquear Bom, só pra fechar um pouco aqui também Pronto Só pra dar uma ajudinha na defesa Dá pra dar uma brincada agora Valeu, Neto Não, tô ligado que ele é cheatado na campanha Mas é bizarro, né? Tipo, sem recurso Vou montar exército pra me atacar Mais uma cosmonar pra ficar reparando o Thor Quer dizer, o Odin Ah não, quem ficou preso agora? Meu Deus O cara chegou com voodoo aqui Que momento de você ficar preso, meu querido? Não dá pra eu estar com uma missão já pra liberar o voodoo? As notícias Saquei Tá bom, tá bom Nós ouvimos É claro Ele me chegou até em casa Pressamos de torres de mísseis Explorador se comunicando Torres de mísseis sem sombra de dúvida Segunda tentativa Zang, e aí? O que ela quer independente dos recursos? Aí faz o que ela quer independente dos recursos Ah tá Realmente, faz o mesmo Malditos robôs dominarão o mundo Malditos robôs dominarão o mundo Então por enquanto vocês podem Só ficar seguindo aí Acompanhando Quanto a galera avança Precisamos de mais vikings A A Aaaaaaaaaaaa! Seria bom fazer outra cosmonave também, porque uma só não vai dar conta de ficar curando não. Se eu não me engano eles mandam uns grupos enormes de unidade quando você tenta acessar essas torres aí. Não importa como, exatamente, mas eu usei. Não usei cheats, só usei mods, nem um mod que me deixasse extremamente roubado, mas eu usei. Me diverti e é isso que importa. É como eu já disse nesse canal várias vezes, eu não jogo para ser bom, eu jogo como divertir. Eu vou terminar de destruir tudo isso aqui. Não é porque Dota eu dou aula, desculpa, mas... Dota eu dou aula, desculpa, 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 desculpa. Vamos subir aqui, explodir outras paradas aqui. Dota eu dou aula, desculpa, desculpa, desculpa. Dota eu, desculpa. A equipe de extermínio, Jolly, já para aquela torre, derrubem esses rebeldes. Olha lá, tem uma galera aí. Não era bem uma galera, estava esperando mais gente. Cadê minha cosmonave? Ah, ela está sem mano. Opa, chega mais gente aqui. Olha, como perfeito, vikings e golias. É que estava aqui na missão contra dois mútuos, eu tirei os cover com os ganadeiros para aumentar a chance dos dois tiros de sniper e o crítico do ranger. Você meio que tenta atirar com as chances abaixo de 50%. Também, mas eu também estou ganhando muito cover no meio da campanha. Estudei vários cover fazendo essa estratégia aí. Pode ser ruim, mas eu também não sou tão bui, por favor né. Mas acima de 30 eu já tiro. Achei você, estou fazendo zero na toa aí ou vikings? Você já está no visual. Você já está no visual. Ele me seguiu até em casa. Posso andar com ele? Eu gostei. Vamos ver o que esta bebezinha possui. Vamos ver o que esta bebezinha possui. Ele me seguiu até em casa. Eu posso ficar com ele. Cosmonave está me tirando. Primeira transmissão carregada. Nem o Menges que vai conseguir escapar desta. Só existe um homem arrogante o suficiente para achar que pode se safar dessa maneira, Raynor. Desta vez, Arcturus, o assunto é você. Espero que goste do nosso show. Eu sabia. Warfield, mande os seus homens para cá. Eu quero a cabeça do Raynor. Está entendendo? Dele e dos amigos terroristas. Tá bom, tá bom. Ele me seguiu até em casa. Transmiti ordens. Isto vai dar certo. Isto vai dar certo. Posso ser ruim, mas eu acabei de jogar. Exatamente. A fala do Dele, né? Gostei. Abre espaço para um cachorrão. Que nada. Que nada. Ele me seguiu até em casa. Posso ficar com ele? Odin, vai na frente. Se tiver canhão de circo lá me esperando... Quem mata é quem é quem... Tem canhão de circo. Tem canhão de circo. Caraca, essa bola aqui, mano. Vai matar todo o meu exército. Não. A gente atravessou a bola. Tá, sobe lá, destrói o canhão de circo. E depois ele sobe. Essa cosmonairy está muito de sacanagem comigo. Por que você não segue a merda da unidade que estou pedindo? Eu também... Mata aqui. Tem muito canhão aqui Gente foco, eu tenho um canhão tirando vocês Veja só a ousadia dessa galera Que ousadia de vocês Essa cosmolabra está muito te me tirando Todas estão me tirando Calma ai meu patrão Calma ai meu patrão Calma ai meu patrão Eu reconstruo tudo, não tem problema Pronto para saquear Não dá para fazer isso sozinho Não dá para fazer isso sozinho Estar ou amarelar Está pronto para a guerra Chegando A fé Solicito perforços Agora vocês começam a voar Pronto para saquear Descidas gente Vamos para a luta Vamos reconstruir a parada que eu perdi Eles estão atacando uma torre Equipe de extermínio bravo Derrubem eles Ai meu Deus Eu não era para ir na torre não Agora vai É Gostei Descubar as peças da mata que faltou Vocês Vem para cá Colocaram demolidores Na torre Tem gente que vai achar salgado O custo dessa máquina tão magnífica Mas eu te pergunto Qual é o preço da segurança Qual é o preço Qual é o preço Mas essa cosmonave Ela está muito me zoando Não é possível Por que ela não está saindo morumando para cima da unidade Queria ver essa gente toda Quando você estivesse jogando Dota Não fica O jogo que é mais frenético desse canal A galera não fica Mas de boa Tem pressão que vai vir Tem unidades de transporte aqui Pronto para saquear Jazida de minérios esgotada Vitória Corajoso Eu não baixei base nenhum Conker Eu estava tentando instalar um Dwarhammer e não deu certo Levanta ai Levanta ai mano Veio uma nave do lindo Veio uma nave do lindo Explora a dança e comunicando Estamos quase concluindo a transmissão do segredinho sujo do Menges que é a supremacia A análise de novo De novo não De novo não mãe De novo não mãe Recebendo o portão general Explora a dança e comunicando Excelente Ah Ah Aí estava faltando Só uma visão daí de cima Acabar com essa graça É o que eu falei, eu jogo para me divertir, não para ser bom Se quiser ver alguém jogando bem, procure o coreano, não o meu canal Só não encha a merda no saco, que eu estou sem paciência hoje Saco? Esse cara quer que eu faça 400 ações por minuto? É o caro amarelado, é, vamos lá Vamos para Lugas Ele me seguiu até em casa, posso ficar com ele? Não dá para fazer ele ir para chato Achei que eu estou jogando multiplayer aqui, demorou para expandir aí, vai perder Olha lá, 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 pelo amor de Deus É, entendo na live só para reclamar, é para sempre bater Cala a boca, Mings Provavelmente também tem aqui Destrua a torre de mísseis ali por favor Também vem aqui, destrua a torre de mísseis ali Como era a proteção? O motorista louco aqui? O que é isso cara? Calma ai mano Vai na frente Odin, vê o que tem lá mano Vudu, acho que essa base aqui não é dos Tengar Vudu é que eu já matei Eu tô de boa, vamo pra cima Transmite Música 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 O que eu achei triste é que não tem o mod do Warhammer no Workshop Aí tem que baixar pelo mod B Aí tem que fazer mil processinhos para funcionar E ainda assim, às vezes nem funciona Beleza, vamos aqui agora Provavelmente vai vir em unidade de voadora Manda Pô Warford, essa é a equipe? Eita Prova, aí é pegadinha É pegadinha Warford, é pegadinha Calma lá, calma lá, é pegadinha Não vamos deixar esse tanque de circo ficar no modo agressivo Solicito reforma Sucesso Sucesso Percina é quase um mod, só que sem Orcs Ah Tendo monstro, tá ótimo Você mostra tudo bugado Você vai de Goblet na taverna E a taverna não é humana Vixi Ah, ele tá trabalhando escrava, né Vixi Vixi Tendo monstro Para servir o interesse maior da humanidade O poder nunca foi o meu objetivo Então Como você descreveria essa declaração? Eu não serei impedido Nem por vocês Nem pelos confederados Nem pelos protós Por ninguém Eu vou governar este setor Ou verem queimar e virar cinzas ao meu retorno Eu... Eu não vou tolerar isto Vocês seus caralhos acham que podem vir aqui e me questionar Esta entrevista está encerrada Você sabe que eu adoro pelo humilhado, mas a supremacia vai distorcer a mensagem como sempre faz Parece um país com eles Mendes que usou a mídia como arma por muitos anos, mas agora nós a colocamos com tanto Uma transmissão vai significar para nós uma vitória maior do que sem batalha Match descolada, pulou para cima da mesa Acho que você está certo Bom, foi por isso que nós iniciamos esta revolução Ainda temos um longo caminho a percorrer Mas acho que este foi um bom começo Corações e mentes, cara Como você sempre disse Sabe, Matt, um dia você vai acabar liderando este bando de desajustados Ah, não É por isso que eu o mantenho por perto Bromance 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 de Terranos Bromance de Terranos Não tem cidade mais Rio de Janeiro Para demonstrar que estão abaladas e com raiva Acorte as revelações de hoje Donnie, qual é a situação onde você está? Eu tinha um irmão em Taçumis Eu tinha um irmão lá Hã... eu... Hã... Certo Obrigada Donnie Hã... o imperador Nengs que transmitiu uma declaração hoje de manhã Infelizmente os satélites da UNN estavam fora do ar naquela hora, vamos retransmitir um pouco de novo Esta prova foi falsificada, os inimigos da supremacia farão o que puderem para sujar a minha reputação Esses ataques cruéis e difamadores não podem Nesse momento o imperador foi vaiado aos perros, ele se refugiou no palácio e se recusa a falar com todo mundo Esse peris não tem nada no workshop? Ou não Não vai sair barato, cowboy, um negócio desses nunca é barato, mas vai valer a pena, você vai ver Gostei de ouvir isso, vou investigar e ver o que dá para pagar Prefiro ficar com meus vikings, Swann, nada pessoal Agora a gente só tem uma missão, antes da gente ir para a Char Então você está pensando em desistir dessa vida de luxo e virar apresentador profissional? Os caras ainda não estão prontos para o sex appeal que eu ia colocar nas fitinhas bestas deles Acho que o meu lixo profissional está bem aqui com você, amigão Até o futuro Acho ótimo que você participe de tudo, Tycos Parabéns por hoje Então, Matt, planeja outro ataque contra o Mangsk? Ainda não, senhor Eu constatei que é melhor nos concentrarmos primeiro nos Earths Derrubar o Mangsk não significa nada se não conseguirmos vencer os Earths É verdade, a liberdade não vale nada se a Carrie quer exterminar a nós todos Acho que o Mangsk pode esperar Só tem Tifão 11 agora Nossa, essa missão Nossa, essa missão Eles dizem que descobriram onde encontrar outro artefato Num lugarzinho simpático chamado Typhoon Mano, super nova, é um bagulho muito legal Olha que bagulho lindo ali atrás, só precisar morrer É muito legal Peraí que morre todo mundo, mas enfim Vou ver depois Bem-vira de volta, Gregor Pou! Ei, rapaz Fogo Porque sempre tem que ser o fogo A boa nova é que temos suprimentos escondidos pelo planeta Então não precisamos construir depósitos de suprimentos Bom, isso já é alguma coisa Então, cadê o nosso artefato? Bem ali No meio de todos esses protões Nossas estruturas móveis podem mudar de lugar e nos manter a frente do fogo Mas vamos ter que recuperar tudo o que não conseguirmos transportar com a gente Está falando sério, ir até lá Vamos, cara Faltam poucas horas para o sol explodir Vamos pegar esse artefato e cair fora Antes que a sua rainha das lâminas apareça no mural do mundo É, bicho Saiu nova daí Talvez um super nova, não nova Bem lá Beleza Só responder um zap aí Vamos dar Turbinas ao máximo Espero que tenha trazido seu filtro solar, cowboy Agora não é o momento Relaxa campeão, eu tenho uma coisa útil para você Putus, essas gracinhas podem detonar as forças terrestres E também dá para camuflar Você vai amar Beleza Cuidado com esses canhões Protoss Eles podem detectar Voodooz mesmo quando estão camuflados Sem problema Eu estou ligado Entendente Está tudo certo O bom do Voodooz é o alcance deles Beleza Beleza Rápido Rápido Vamos pegar tudo possível Vamos dar Viking 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 Olha o verão do Brasil chegando Vamos fugir do verão Porque eu não gosto do verão De novo você Nós antecipamos a sua chegada É mesmo é Agora você vai pagar por ter profanado As nossas relíquias sagradas Ah que inferno Esses Taldarine de novo não Eles não sabem a hora de desistir Certo Tem uma parada aqui Opa, opa, opa Pegadinha Tem um tempo Preparando Quem quer levar porrada Eu estou ligada Pronto e acabado Diga lá Jazida de minérios esgotada Pronto para saquear Sim Sim senhor Vamos pegar aqui a outra parada Você vai me dar ordem A bola da vez Vamos limpando com as voodooz O que der De preferência avançando Opa, 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 opa Pegadinha Entendi Turbinas ao máximo Tonto e acabado Tadono certo Sem problemas Preparando Certo Desta base Taldarine Está em um bom local para nós Só precisamos abrir o caminho E tomar posse Confirmado Sim senhor Roda o futebol ligado Perfeito Certo Certo Tô com um vigia aqui Confirmado Vamos voltar aqui rapidão Eita peraí Parece que eu joguei o teclado Do outro lado do mundo aqui Tá tudo certo Na verdade faz outra cosmonave Mais dois vikings Já pegou aí Se me lembro bem O Colossus Ele é afetado pelo ataque aéreo dos vikings Então a gente pode aproveitar essa fraqueza Quer ver que tem um colosso ali Eu não vou jogar Eu não vou jogar mountain blade hoje Mas depois eu testo o monte para ver se está funcionando O Rei de ontem O Rei de ontem me fez dar uma afastada do jogo O Rei de ontem me fez dar uma afastada do jogo Peraí Vem cá Olá pra você também Vou perder tempo fazendo defesa Máximo Vou fazer aqui uns médicos só para... Opa tem uma base que vai torrar Acho que é daqui que veio a galera que me atacou E aí mano E aí mano Cacete viu mano Cacete viu mano Pronto 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 Vou fazer umas vudu também Vudu está sendo útil aqui O fogo já está quase que perto Alerta, chegada em limite da onda de fogo É preciso evacuar a base O posto avançado Taldoreen a leste seria um local excelente para a gente deslocar a nossa base Só precisamos destruí-lo e tomar posse Sim? Feito pra batalha Você já está no... Tá, cancelar o saque rapidão Rápido, rápido, rápido Tá tudo certo Beleza Sem problemas Confirmado Mas isso aqui vai desligar várias torres deles, né? Eu espero Agora vem vocês aqui Estou lá pra você Vitória Aplausos Corajoso Aplausos 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 Agora eu vou pegar esses Anjos Hell aqui Eles vão ser úteis Aplausos 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 Então destrói esse negócio aqui que aí você destrói em todas as funções deles Basicamente Pronto, todos podem funcionar Na verdade eu falei que ia fazer voodoo, né? Então voodoo Voodoo, voodoo, voodoo A base tal Daorin foi totalmente destruída, com isso teremos um pouco mais de espaço O sacrifício dos nossos guerreiros não foi então Nós marcharemos com orgulho por uma morte para assinar a sua maldição Vamos lá Tem muita convicção de querer matar eu, né? Vocês ainda não perderam a base inteira, meu deus mano Ah, deixa o negócio aqui também das refinarias Já que é automatizado mesmo, então dança Pode deixar aí Tá pronto pra guerra? Transmitir ordens? Afirmativo senhor Excelente Iniciando Afirmativo senhor Vamos lá Eu acho que tem um negócio de pesquisa aqui na frente Esse negócio ali Mas também se não pegar é indiferente pra mim, né? Já peguei todas as pesquisas Você já está no visual Você já está no visual Me acredito, mas não está fazendo falta Excelente O motor está arrancando Vamos lá Opa Beleza Beleza Mais uma pesquisa Mais uma pesquisa pra toss Vikings Levanta voo aí Recebendo Recebendo o quartel general Tá pronto pra guerra? Sistemas de transformação preparados Feito pra batalha Saudações ao comando Saudações ao comando Bom Vamos mudar a base do lugar já aqui Não tem porque ficar aqui mais por muito tempo Que o negócio já está aqui do lado Só terminar esse negócio aí de construir Vem pra cá vocês Levanta voo aqui Você pode ficar aqui Você pode ficar aqui Estaleiro Fica aqui Que você Na verdade fica mais longe Você é o mais importante Se eu perder o resto Não me importa tanto assim Vamos pegar aqui duas refinarias Zeg Tá doente há quantos meses? Tô doente não É o frio mesmo Usou meu nariz O nariz fica zoado no frio Como eu tô parando de usar o remédio pra desentupir ele Aí fica zoado assim por um bom tempo Lutar ou amarelar? Lutar ou amarelar? Lutar ou amarelar? Recebendo o quartel general Vem! Trante de ordens Saudações ao comando Vamos lá Ah! Você me assustou! Não dá pra fazer isso sozinho Tá agora eles começaram a trazer dados voadoras Então agora é hora de brigar né Que cair É hora de brigar A base está juntando o kakati Que cair Que cair Que cair Que cair Você já está lá A base está juntando o kakati O final concluído Por quem? Meu Deus Da onde veio esse pão? Que cair Eu tô literalmente dentro a base deles Da onde veio essa galera? Né, parece que eu tô doente mesmo desde o acompanho do IKGAR mesmo, bizarro velho É, mata esse prisma de dobra aí por favor, obrigado Nossa, eles estão dando energia para as construções deles usando prisma de dobra Que doideira velho, é o método mais suicida de jogar de protótipo que eu já vi Que doideira velho Deve ser o Neto que me passou gripe aí, né velho, me passou gripe da doutora Hanson também Ué, não pedi para construir outra refinaria aqui, mataram meu carinha Recebendo o quartel general, vamos na luta Você já está no pessoal Excelente Iniciando Gostei Vamos levantar uns vikings aqui Vamos levantar uns vikings aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não posso deixar todos assim porque senão o fikings acerta minhas voodoo e ninguém acerta ele Ah, eu mandei vocês seguirem, por que vocês ignoram? Eu não posso deixar todos assim porque senão o fikings acerta minhas voodoo e ninguém acerta ele Saudações ao povo Saudações ao povo Eu não sou o próprio Você já está no pessoal Meu Deus, a gente de hortas, bacana, na terra Prova para paquear Pessoal Só não achei o ultimo negocio pro TOS, né? De pesquisa. Talvez um pra baixo. Escondido. Se não teria nada pra cá. Ai meu Deus, calma não não. Vem cá ajudar ali que... Pronto. A bola já vem. Peguei tudo. Recebendo o quartel general. Eu vou te chamar de ato, não tem nada pra cá. Eu vou te chamar de ato. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você já está lá pessoal Transmitir órgãos Caprônio da Helga Puxado Dizem quatro raças elfos Anões humanos gigantes Dizem que você não gosta de usar outra nave? Ou espectro? Não O cara é soldado? Pra que usar soldado nisso aqui? Queima 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 Por que que ele não queima? Vai super nova O cara parou do lado ali velho Brincadeira bicho Agora eu acredito que a gente vai pra Char né? É do que eu me lembro Pra que anotar a hora no espaço tá ligado? Parece que sempre noite Temos as coordenadas do ponto de encontro Sem contatos Parece que a nave da Moebius ainda não chegou Que estranho Eles não costumam se atrasar O senhor O senhor Naves da Supremacia Transdobrando A nave almirante do Mendes que está à frente Minha Nossa senhora Os escudos deles estão desativados Eu não gosto disso É Pare ao lado e prepare os tubos de abordagem Comandante Essa não é uma decisão inteligente Você queria revolução moleque? É Eu gosto como o Raynor guardou uma bala pro Mendes Fire in the hole Tenha um bom dia Surpresa m****r Pou Bang Sigvold magnífico Admiro o espaço Opa não é ele não Vira Vira Eu quero que você veja o que está vindo O senhor não encontrará meu pai aqui comandante Eu sou Valeria Mendesk Proprietário da Fundação Moebius E sou Seu dono também Me diga Por que eu não deveria te matar agora mesmo? Porque posso te oferecer o que você sempre quis Uma chance Uma chance de resgatar Sarah Carrigan Ó, até arrepiai aqui Aí tá guarda, tá queimando Os fragmentos de artefatos que você andou coletando são de origem Kisel Naga Com eles posso construir um dispositivo que irá reverter a infestação Que transformou Carrigan na rainha das lâminas Eu não, comandante O senhor É o único homem que chegou perto dela e sobreviveu para contar a história O senhor conhece a tática e as estratégias dela E sei que o senhor arriscaria tudo para poder trazê-la de volta O senhor Senhor, não vá me dizer que está realmente considerando este acordo com Valeria Me parece um acordo excelente de mim A Carrigan vira humana, leva uma bala entre os olhos Você pode virar a página sobre o seu passado E ainda ganhar uma brana Não vamos botar os carros na frente dos bois Estranhos Atacar Chara é uma missão suicida Você estaria colocando nossas vidas em risco só para ganhar sua namorada de volta Isto é mais importante do que todos nós Não é um negócio particular Esta é a única chance que teremos E eu vou aproveitar Então, qual vai ser? A gente traz a Carrigan de volta Gostei Isso eu vou decidir Vocês tem muito o que fazer Mãos à obra Cheio de mar Brasil News Kate Lockwell para a UNN Esta noite os principais analistas militares da Supremacia ainda estão confusos e aliviados Por informar que embora os ataques continuem em todos os mundos independentes A principal investida Zerg no espaço da Supremacia parece ter perdido força E boa notícia Kate, nossos rapazes estão realmente empenhados para combater os Zergs É claro Donny Mas também existe a sensação de que seja lá o que os Zergs estão atrás Ou eles conseguiram ou desistiram Talvez a gente nunca fique sabendo Você ouviu aqui primeiro Você ouviu aqui primeiro Vamos ao que interesse Bom, acho que eu não vou pegar o dos Voodoo Acho que eu não vou pegar o dos Voodoo Porque... Não sei que eu tenho mal dinheiro Deixa eu ver as melhorias do Voodoo que tem no Arsenal Para ver se vale a pena Eu uso só Viking Então Qual é o problema? Qual é o problema? Você só botou a gente para enfrentar nossos inimigos mortais Cada um desses Zergs que ele hoje está pagando o amigo por causa do Mansky A coisa vai discutir Chachá Não está vendo isso? Isso não está para ser discutido, Swart Eu tenho que fazer isso Voodoo Não... Múltiplas arranjadas de mísseis em linha reta Só que... Divide o dano, né? Ou é o mesmo ataque, será? Bom, se for um ataque, vale a pena Ah, não gosto do Corvo Ah, não gosto do Corvo Hum... Eu vou pegar esse aqui também para reparar as coisas que é bom E vamos ver aqui o bagulho do Voodoo agora Que eu não li Nave de ataque tático AHG24 Criado pelo Exército da Supremacia para aterrorizar colonos rebeldes O Voodoo foi usado com ótimos resultados em ambientes urbanos e rurais Suas habilidades ágeis e sonrateiras rapidamente o colocaram nas linhas de frente contra adversários Zergs, Protoss e Terranos O gerador de camuflagem Voodoo DN-51 é um dos equipamentos mais sofisticados do arsenal da Supremacia Quando o Voodoo é derrubado, equipes especiais são enviadas para recuperar o gerador ou para destruí-lo Ok Ok Nada aqui, então eu vou comprar aqui os mercenários do Voodoo Você veio ao lugar certo Você veio ao lugar certo O que aconteceu meu dinheiro se eu nem gastei? Tipo aqui, eu entrei e gasto o dinheiro Enfim, sei lá Ponte Senhor, recebemos uma transmissão do Bucéfalo O Bucéfalo Calma aí meu querido, fala aí Tychus Tem certeza disso Você sabe que o Magisk está atrás de você Ele vai te atingir e você nem saberá de onde vem Eu sei lidar com o Magisk Tychus Fica ligado parceiro Só estou te falando Eu disse que eu dou conta Se não quiser ajudar, pegue os seus 30% e vá embora Mano, o Raynor está putaço, velho Extremamente putaço Senhor, eu vou questionar a sua objetividade nesta aliança Com certeza é uma armadilha Estou protegido, Mad Estou pedindo para confiar em mim A gente está fazendo progressos contra o Magisk Se formos atrás da Rainha das Lâminas, retrocederemos Isto é mais importante que o Magisk Mad, se a gente se der bem, Tchor Vamos salvar bilhões de vidas Bilhões O Magisk pode esperar Eu não me alistei para isso Você se alistou para seguir as minhas ordens Se não quer mais fazer isso Então cai fora da minha nave Senhor O melhor artefato, espera aí Então estes artefatos são a chave para libertar a Carrier Coincidência incrível Tychus aparecer assim do nada Oferecendo esse trabalho para a gente coletar essas porcarias Estatisticamente, senhor A probabilidade de circuncidência é mínima Agora, estes artefatos representam uma energia além da nossa compreensão científica atual Se alguma coisa conseguisse deter a Rainha das Lâminas, quem sabe é isso? Todo esse abracadabra de alienígenas antigos já me deixou piruta Eu estou rezando para que quando for a hora Essas coisas tragam ela de volta para mim É verdade, nome do cavalo do Alexandre Bem lembrado do Kruger E aí, mapa primeiro ou comunicador primeiro? Comunicador Ah, comandante Reynor, acho que a gente devia discutir a expedição Achar agora Você está jogando um jogo perigoso, cara O que que está pegando? Jim, eu realmente acho que a gente deve ir Caiu Agora entendo porque meu pai quer te matar Eu te fiz uma pergunta Todo mundo fica imaginando se eu serei o Imperador tão bom como meu pai Mas eu quero mais Provar que serei o Imperador melhor E um homem melhor Bem, não vai ser difícil Se eu reformar a pior assassina em massa da história da humanidade Torná-la humana novamente Junto com o famoso fora da lei Jim Reynor Será a prova de que preciso Então você só está me usando Se chegar aonde queria, tem algum problema? Acho que não Então tá Quadrante Sigma Há rumores de que nesta porção de espaço praticamente inexplorada Existem espaçonaves de origem alienígena desconhecida Comandante, nossos amigos mutus da Fundação Moebius Localizaram o último fragmento de artefato Quando esta peça final estiver garantida Podemos ir para Achar e confrontar a Kerrigan Boa sorte, Sr. Raider Essa missão é chata Essa missão é chata Eu lembro, acho que eu lembro É chata É chata, 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 chata Os associados ao Moebius finalmente localizaram o último artefato Ele está em uma nave que Zelnaga abandonada no quadrante Sigma Lá no fim do mundo, Júlio O artefato está... aqui A nave tem vários geradores de campos de fenda Que desintegra tudo ao nível molecular em instantes Felizmente os cruzadores de batalha Minotauro devem sobreviver a esses campos Tempo suficiente para destruírem os geradores Ainda bem Algo mais que a gente tiver para saber? Barreduras de longo alcance indicam que há tropas Taldarin na região A gente não está pronto para essa, Tia É botar a mão no fogo Eu não me alistei para uma missão suicida A gente tem mais que picar a grana e fugir Você está com medo, Tychus? Eu perdi nove anos na prisão por sua causa Eu não vou jogar fora o que resta da minha vida para você poder resgatar a sua princesinha Lembra de uma coisa Você me deve uma, parceiro Não o suficiente para desistir de uma coisa como esta Está liberado, pode ficar sem participar desta, parceiro Tudo bem, então Você sabe onde me encontrar Ele nem participa das missões praticamente Só participa da Dodin Adjutor, prepare a nave para o som Vamos acabar com isto Sim, é só Battlecruiser nessa missão Não tem como não Cuidado, distorção de gravidade irregular detectada Lá está o primeiro campo de fenda do qual o Valerian tinha falado Os cruzadores de batalha devem conseguir sobreviver o suficiente para destruir o gerador Mas só se concentrarem no fogo Entendido O combo dessa missão é o cruzador de batalha e cosmonave A cinemática mentiu para mim Na cinemática as três naves atiraram e destruíram A cinemática me enganou O que acha senhor? Quebrar e roubar rapidinho? Precisaremos mais do que alguns cruzadores de batalha para conseguir explodir isso 20 Não tem pressa comandante Prefiro fazer isso direito e pegar o artefato Isso ai Eu sou o Valerian Prefiro fazer isso direito do que jogar igual um coreano maluco Para parecer pro player Caramba Caramba Ele vai sofrer ataque de unidade aérea Então Ele é pronto Certo Certo O que é? O que é? O que é? Ele está escapando do planeta da supremacia Depois que o Jin se rebela E você Tem que fazer tipo Battlecruiser Para destruir a antena Para você escapar Não Destruir o canhão Que derruba as naves se você tentar escapar Cara Que missão chata aquela Muito difícil Tudo em ordem Trampo grande Que isso meu amigo Calma ai É mesmo Os arcontes ali Cura ai Melhor con Cruzador e cosmonave Onde vem essa galera aqui? Onde vem essa galera aqui? Pum 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 Beleza 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 Caro que sopreu nessa nave Nós temos umas naves ai Não sei se vai ser suficiente para parar as invasões né? Mas Vamos tentar amiguinhos Que Esquadrão Esquadrão a caminho BZ Pronto O cosmonave só fica por perto aqui E de vez em quando a gente vai voltar para recuperar as unidades Mas Vou até fazer mais Não Preciso de mais suprimentos Muito bem pessoal Atirem com o canhão e a maca Alguns tiros vão alisar tudo Peço perdão porque Eu não tinha visto qual de uma nave Desculpa que eu estava dentro do escudo A missão pode ser praticamente isso aqui, eu construindo defesas, avançando na maior parcimônia do universo. Eu não sei por onde eles podem vir, então na dúvida você protege todos os lugares. A missão, você não vai encontrar muitos recursos, o Zang jogando, constrói 47 torres de míssel. Qualquer unidade com pouca armadura e pouca vida vai sofrer muito dano aqui. Quem chamou a força aérea? Tá bloqueado, meu querido, tá maluco? Fica de boa aí, ô Cosmonar, fica de boa aí, relaxa. Relaxa. Tá, eu vou destruir essa base dos Protoss aqui. Na verdade eu não vou não, vamos focar ali pra derrubar o negócio deles. A preferência derrubar esses negócios, tem energia aqui também. Faz unidade aí agora, caralho. Coloca aqui ataque e blindagem, na verdade ataque aérea e blindagem aérea. Agora sim, Cosmonaves podem entrar no jogo. Sucesso, amiguinhos. Ah, eu tô ligado, querido. Temparo das trevas? Temparo das trevas? Sim, senhor. Sim, senhor. Vou fazer um aircouris aqui depois também pra gente mexer nossos VCs pra lá e pra cá. Pra expandir as bases. Tá, só terminar de destruir aqui. Tá, eu preciso voltar aqui porque as torres de missa não destruíram antes a parada, né? Então, além de fazer a... A parada aqui, vou ter que fazer uma casa mata aqui também, né? Não, deixa o MVC em paz. Porque se destruísse esses negócios aqui, antes de eles chegarem, já resolvia. Vamos liberar essa galera aqui. Vou salvar, guys, calma. Quem chamou a Força Aérea? Quem chamou? Não sei. Sim, senhor. Você chamou? Não. Você chamou? Não. Você chamou? Não. calma aí meus queridos Eita perda, apertei o 3 e o 4 sem querer, criei dois grupos Eu sou apenas um fantasma, não está faltando coisa de batalha aqui não? Tem que fazer uma toy que deixa ver os inimigos mais de longe, é a toy sensorial né? A gente está na hora de se mover, vamos para outro lugar Daqui a pouco o Hércules está pronto aí e todos vocês embarcam O que a nós pediria? Estou intrigado, eu sou a lâmina de chacos Aparentemente tem um negócio aqui que ele está do lado de fora, dá para a gente pegar ele Você que está com a vida amarela vem para cá, cosmonar e desce aqui Eita 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 Eu fiz duas ali Estou nessa Seja lá o que for Prontas que já era, tem uma parte mais livre, não libera quase nada Mas O cofre O cofre Estamos muito próximos do artefato Reza perdão aos seus deuses profanadores Agora pagarão pelos seus crimes Ih rapaz Aquela nave mãe protosa é formidável senhor Barreduras indicam que ela é capaz de camuflar aliados próximos e colocar inimigos fora de existência por um breve período Ih rapaz É nessa hora que a gente É nessa hora que a gente vai meter aqui 47 vikings Para pegar esse bicho ai Pois é chuva de canhão Por ai minha querida O medo é uma ilusão Eu duvido que vocês vão conseguir destruir aquela parada ali sozinhos mas tenta ai Sou apenas um fantasma Sou apenas um fantasma Meu vazio É um medo de andar O tratamento acabou Aparentemente aqui também não tem torre então Eita Tem torre Sai daqui minhas filhas Vamos morrer O medo é uma ilusão O medo é uma ilusão Eita, preiu lá, foi mal Só não se empolga muito aí, senão vocês vão morrer Tá, agora eu vou sair em pra cá Temos três negócios de gás de espena aqui pra pegar Top Sem packs de pé Terá sua vingança Vou fazer umas casamata aqui Só por proteção Uma torre sensorial aqui Uma torre de míssel aqui Aqui, aqui E aqui Não tem minério, então deixe Chega aí cruzadores, vocês vão destruir um negócio pra mim ali Aqui tem uma torre ali que tá atrapalhando meus bichinhos Preciso fazer experimentos aqui Tá, vamos ali destruir agora aquelas torres ali e aí a gente pode continuar o ataque com os tempos das trevas Espera aí Espera aí Espera aí Bom, a nave mãe até então tá quietinha Você vai aqui esse escudo Você vai aqui esse escudo Sai daqui você Essa frase é de Sky, hein Conquer, você tá no universo errado Agora sim, tá produzindo aí Nossa, eu tô com muita vontade de mijar, velho Eu vou acabar com esse momento Socorro, meu Deus Gás Vespeno insuficiente 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 A escuridão estravesse Dá pra destruir mais coisas aqui Deixa eu ver esse negócio aqui Tem torre, tem torre na frente Precisamos de mais Mais gente, batendo naquela nave mãe ali Ah, o Conquer certeza tá jogando com mod de nudez no Skyrim, né, velho Depois que ele descobriu que tem Vai ter X1 de soldados aqui agora Por que eu não sei Só pra limpar espaço mesmo Limpar espaço no espaço Eita, prela Mata, 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 mata Caramba, o negócio tá aceso Sim, esse é o plano Todos usarem canhão e a mata Tô só esperando terminar de fazer os que eu tô construindo Vocês eram meio Carlos Alberto Mas é essa mesmo Hum, é mesmo Vocês vêm na hora de Vamos só libertar os últimos aqui, ó Que falta Ai, que vontade no banheiro Sem incomodar Que isso É tiro Pum, 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 pum Acho que o Zang vai se apaixonar pela Kering na DLC dela Cara, eu gosto do trailer de todas as DLCs do Soulcraft 2 Então acho que eu vou me apaixonar por todas Mas enfim Você realmente traz a liberdade a todos, amigo Raynor Pois é, né, velho Sim, comandante Sim, senhor Vou lá Não Vou lá Será que eu posso fazer um troll ao vivo aqui, ó Chega aqui, ó Pegadinha Uau Eita, prela Volta, volta, volta Volta, volta, volta Que isso Sai de dentro dessa nave mãe Pra saber se eu não mato você Todo mundo tem Negócio pro canhão já, né É a hora, meus amigos Vamos dar aquele save maroto antes Aquele save que você sabe que vai dar merda Cadê a nave mãe no momento? Tá aqui embaixo Vamos chamar a atenção dela Atira, diabo Todos os canhões, pronto Beleza Acabou A nave mãe morreu Mas todo mundo foi pro limbo Aqui Estamos Uhul Todo mundo foi pro limbo Voltamos, guys A nave tá vivo ainda Caraca, velho Maldita Não farás isso de novo 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 Ela teleportou de volta Porque ela tá morrendo Morre, inferno Beleza, volta e retorna lá então Com seus espíritos Certo Certo Vamos salvar esse negócio aqui Só pra gente ficar de boa ali Quero ver o Zang se apaixonar nos DT da DLC do transporte Não falo que é isso Mas de outro estilo Aqui tem canhão Volta pra cá Cosmonave já deve tá seca Deve tanto curar a gente Vamos só destruir a parada aqui Agora que falta Sucesso Certo, entendido Pega essa coisa e define um trajeto para a reunião com Valery Só sei que eu preciso mijar então Aguenta aí, gente Já volto Rapidez Só queria pontuar que a gente fez a missão em 25 minutos certinho Só isso Certinho em 25 minutos Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos Já volto Eu acho que é agora que a gente vai baixar Então Cuidado com a música aí, meu Senão eu vou tomar Copyright Ai meu Deus Que medo Medo do Copyright Ai meu Deus Ih, tomei Copyright Tomei Copyright Nesse vídeo de certeza agora Tomei Copyright Tomei Copyright Tomei Copyright O Reynor sacaneou a gente Entrei nessa pra lutar contra a supremacia Não quero trabalhar pra eles Todo mundo se acalme A gente confiou antes do comandante E devemos continuar confiando Não se pode confiar nesse pêrpado Cheio de marro Você é louco Você enganou todos os entes, né, Jimmy? Mas é o primeiro sinal de problema Põe o rabo entre as pernas e foge É assim que se faz, né? Eu Eles Essa sua namoradinha gostosa Isso, tira a mosca Não faça algo que depois irá se arrepender Boa, Tyklus Sem Copyright Nesse vídeo Caralho Passa vergonha, hein Acha que ele tá certo? Que eu vou sair fora e deixar vocês? O senhor nos colocou pra trabalhar para a supremacia, comandante Nos levar de volta a achar É como se já tivesse ido embora Não tem nada a ver com a supremacia A guerra sempre teve o objetivo de salvar vidas Se os Ergs exterminarem todo mundo Não serviu pra nada Vou voltar para Char Se você está comigo A escolha é sua Como sempre foi Ah, esse é o comandante que eu estava esperando Satisfeito? Vamos voltar ao trabalho, pessoal Olha que eu não quero ter essa conversa de novo E conserta a minha jukebox, caramba Que piada que eu estraguei, Torgado Uma ajudinha aqui Alguém? É, ajudinha Eu não tacava água nessa armadura Ainda pra ficar travado no chão pra sempre Se o senhor me batesse com a mão robótica Era uma vez a mesa É Sem copyright, caramba Ainda acha ruim que a gente trabalhe com o Valerian? O Menges que virou um ditador cruel Mas isso não significa que o filho dele também seja Acompanhei o senhor nos bons e nos maus momentos Não vou desistir agora Bela atitude Esta trégua não vai durar pra sempre Só o suficiente pro trabalho ser executado Um comentário, pessoal? Bom trabalho, vontade Estava na hora de ele aprender uma lição É, bicho Você machucou, Zanglin Eu escuto pro sentido Ah, pronto Pronto Mereço Ah, aqui está o chefe Posso ajudar, senhor Raynor? Você está aqui assistindo tudo Me diga o que viu Tychus é só um bêbado do mal? Bem que podia ser só isso Tanto ciúme e raiva Ele está em dúvida Por causa de um negócio Que não quer fazer Você vai ver Esse negócio dele fica descendo do braço Assim do ombro Vermelhinho, velho É hipnotizante Fica olhando O drogário tem muito problema Nessa última semana Ajudando a lutar por uma boa causa Eu finalmente senti o gostinho da verdadeira liberdade Mas isso tudo está acabando Você aí se achando um herói Por uma causa Que não diz nada pra mim Então o que foi aquela conversa Sobre fazer um favor pra humanidade E ser bem pago pra isso? Parece que quanto mais próximos ficamos da rainha das lâminas Vamos dizer que as coisas nem sempre acontecem de acordo com o que você planejou de mim Eu preciso de você do meu lado Tychus Confia Pelos bons e velhos tempos Está bom, está bom Eu estou contigo Você é o cara Velhos tempos Ih, rapaz Você veio ao lugar certo 80 mil Já está aqui em área Não, mas o bicho tanca Ou se tanca Espera aí Deixa eu ver aqui no arsenal Como é que está aí, chefe? Melhor agora Que o velho comandante montou Ah, e o nosso novo melhor amigo Príncipe encantado Apareceu com os teatranos De cruzadores de batalha aprimorados Eu andei trabalhando em algumas modificações Interessantes para as nossas naves Eu vou lá ver Vamos precisar de toda a capacidade de fogo Que pudermos conseguir Oh Cacete Pô, achei que tinha o negócio de atirar em movimento Ok, então Agora estou bem triste Não sei Depois eu vejo se eu pego isso Eu quase não uso o cruzador de batalha Vou usar só o mercenário Vamos para o Brasil News Aqui é Doni Vermínio Ao vivo do estúdio da UNN Corral Notícias perturbadoras esta noite Parece que o príncipe da coroa Valerian está desaparecido Isso mesmo, Doni O príncipe Valerian deveria fazer um pronunciamento Na inauguração do mais novo cruzador de batalha da supremacia Estrela Branca Mas a cerimônia teve que seguir sem o príncipe Pois ele não apareceu As fontes oficiais do governo não se pronunciaram Bom Doni, vamos torcer para que o príncipe esteja bem Ah, o Júnior está bem Por enquanto Aqui não tem nada Vou na ponte que temos aqui agora Comunicador Bom Júnior A gente botou as mãos no artefato final Você pode se apossar do conjunto completo a qualquer momento Obrigado comandante E parabéns O senhor realmente é tão inteligente quanto pensei Creio que a sorte está ao nosso favor Espero que sim Pois vamos precisar para entregar este artefato na porta da Carragher e escapar com o vivo Não se preocupe Contamos com a bravura da frota da supremacia ao nosso lado Tá certo Essa bravura vai durar 2 minutos